Música Os sensores de força dos braços mecânicos do Space Shuttle utilizaram programas feitos no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Continuam a trabalhar no mesmo, mas com os pés mais assentos na Terra. Aqui há robôs, mas bem agarrados ao chão. Não são feitos cá, são comprados. O que aqui se estuda é a melhor forma de trabalhar com os robôs. Música Isto é um método tradicional, é uma consola de programação e, portanto, exige conhecimento das linguagens de programação e exige conhecimento da técnica de programação e, portanto, é uma coisa que exige especialista. E porquê escolher outros sistemas, se eles funcionam? Nós queremos que as pessoas se foquem na tarefa e menos na forma como se programam e na especialização como se programam. Nós queremos que as pessoas se foquem no que estão a fazer. De certa forma, até para tornar as tecnologias mais acessíveis à indústria. Mais acessíveis e mais disponíveis às pessoas. Uma das principais tarefas dos investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica é criar novas formas mais fáceis para trabalhar com robôs. Sobretudo se estes tiverem que desempenhar tarefas difíceis ou perigosas para o homem. Este é um jogo, mas não é uma brincadeira. É a forma que os investigadores escolheram para mostrar o comando mais barato que se pode ter para um robô destes. Na prática, usaram o comando do UI, a máquina em si, e puseram aqui programas capazes de comandar um destes robôs industriais. Mais do que uma brincadeira, pode vir um dia a ser usado um sistema semelhante. Neste momento, a investigação está centrada em permitir o uso de ferramentas que já são usadas na indústria. É o caso do CAD, um programa que é usado para desenhar peças, máquinas, moldes, quase tudo o que pode ser fabricado. A ideia é conseguir programar os passos do robô na mesma ferramenta em que é desenhada a peça que o robô vai trabalhar. O CAD é uma ferramenta que qualquer engenheiro usa. E, portanto, esse é um conhecimento que existe. O nosso desafio foi, se esse conhecimento existe, se essas ferramentas existem, porque não usá-las para programar as máquinas. Se os engenheiros já usam isso para projetar os equipamentos que estão a construir. Portanto, esse é que foi basicamente o desafio. Exemplos típicos do uso seriam a soldadura, processos de polimento ou lixagem em materiais como vidro, madeira ou metal. O engenheiro define no computador os gestos necessários para o robô e pode dar as ordens sem sequer ter que parar o que a máquina está a fazer para a programar, ganhando muitas horas de produção. Uma luva de dados como esta capaz de permitir o reconhecimento de gestos por computadores não é nada barata, custa nada menos de 20 mil euros. Mas é a próxima forma que os investigadores da Universidade de Coimbra estão a estudar para um dia controlar um robô industrial. Pedro Lopes, Laura Semedares. Obrigado. 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 Obrigado.